Música Esparo contra o sol, sou forte, sou por acaso E a outra adora, cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou peito de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba quem tem a indução rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem arranhão Da caridade de quem me entendeça E o tempo não para E o tempo não para Não para Não para Não para Você não tem mudadas para comemorar E os seus dias sempre são de par em par Procurando uma agulha E nas noites de frio é melhor nem nascer Mas de galoço, só me matar ou morrer E assim eu me torno um brasileiro Eles chamam de ladrão, de picha, de maconheiro Transformam o Brasil Transformam o país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Pois assim se ganha mais dinheiro E tua piscina está cheia de gatos Com as ideias E as ideias são dores Respondem aos fatos E o tempo não para Eu vejo o futuro Repetindo o passado Eu vejo um museu de grandes novidades E o tempo não para Não para Não, não para Sim